E aí galera do canal, estamos aqui na JRJ mais uma vez aqui, trocando a relação na moto aqui, ó. Tá ficando bom então? É isso aí pessoal, trocando a relação, né? Mantendo a motinho aí na estica, né? Tem coisas que são básicas, né? Motor, relação, pneu, isso aí não dá, isso aí é tua vida ali em cima, né? Vou pedir também pra dar uma olhadinha ali no óleo ali, agora que ela já ficou de pezinho assim. Dá uma olhadinha no óleo pra nós, ver se tá certinho ali e tal. A gente trocou na última óleo e filtro, né? Então tá, o filtro tá legal, tá limpinho, né? Não tem um mês ainda que nós trocamos, né? E é isso aí, mais alguma coisinha que já... Ah, o pneu, vamos botar um pneu traseiro, não agora, mas já estamos vendo lá o pneuzinho traseiro pra trocar. Esse aí é desde que começou essa pandemia, tem sido assim, colocando ela aí pra rodar, pra rodar. Mas ela tem respondido aí. Vamos ver a mediazinha que ela tá fazendo aqui. Vamos ver se ela é fiel mesmo aqui. Ontem a gente tava lá no Praia de Belas, né? Pouca tele, mas... Ali ó, 40.2 de média. Tá bom, né? Agradeço de coração a vocês todos que curtem o canal, que estão sempre... Quando chega a notificação, vão lá dar uma olhadinha no vídeo aí, que torcem pela gente aí. Porque a gente anda pelas ruas de Porto Alegre aí, fazendo vídeos e mostrando o que acontece na realidade, né? Não queremos inventar nada diferente, nem criar um personagem aí, nem ser parecido com nenhum outro canal aí. A gente sabe que canais que estão bombando na internet aí, o cara... Terminamos aqui, então. Tá colocada aí essa relaçãozinha nova aí. Pinha 1,12. Ela fica mais econômica aí. Vamos testar. Tá fazendo os vídeos agora, pra gente comprovar aí. Como da outra vez aí, ela tava com uma... Boa economia com o Pinha 1,12. Vamos confirmar isso aí. E suja, né? Bah, pessoal. Os que acompanham o canal sabem. Moto suja, suja. Mascarada, né? É isso aí, pessoal. Se inscrevendo no canal aí. Indicando pros amigos aí nossos vídeos aí. Pra que a gente aí vá chegando aí lá na monetização, né? No caso, a gente precisava de 4 mil horas. Nós estamos quase com 6 mil horas aí de visualização. Muita gente olhando o canal. Tem semanas aí que eu vou dar uma olhada lá na média. Chega a ter em 48 horas mais de 2 mil pessoas olhando o canal, então. Música 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 Música